Fala meu povo, tudo bom com vocês? Vemos aqui comentar o 15º episódio da 5ª temporada, penúltimo episódio com a Amanda Mendes Da 5ª temporada de This Is Us E cara, se você por acaso não está acompanhando a nossa cobertura aqui Na descrição desse vídeo tem o link da playlist de This Is Us Tem os links dos episódios, dos vídeos sobre os episódios anteriores da 5ª temporada Então você pode curtir tudo aqui E tem o link do grupo do Telegram que tem mais de mil apaixonados por This Is Us Então você pode encontrar amigos, talvez sua alma gêmea, não sei Cada um busca alguma coisa na vida Vai que o que você busca está no grupo do Telegram de This Is Us Exatamente Lá lá, tenho certeza que você vai curtir bater papo sobre a série O que se quer? Amanda Mendes Jerry Maguire O que dizer? É sobre isso, né? É sobre Jerry Maguire Porque assim, não há nada mais This Is Us do que Jerry Maguire Basicamente é isso E tem uma curiosidade Você vai falar? Droga! Não, é você que vai falar Eu não vi o filme Quando eu nunca vi o Jerry Maguire Isso virou uma meta de vida Porque Jerry Maguire é um divisor de águas na vida de todo mundo que assiste Exato, exato E você precisa ver, Panda Mendes Desculpa Vou te falar que o nome não me atrai É, geralmente rola isso Mas eu só vi esse filme há muitos anos atrás por conta do meu pai Sim Que ele é uma pessoa que vê todos os filmes E aí alguns são bons, outros não Jerry Maguire cara de ser tipo perfeito, sem defeitos Mas aí é o episódio que eu achei que fosse ser do casamento Mas é das despedidas de solteira O casamento vai ficar pra season finale mesmo O casamento e eu acredito que a lua de mel também Eu acho que eles não vão enrolar muito Não, eu acho que não vai ter lua de mel Eles tem bebês Eles não vão conseguir fazer nada Então, mas Eles vão literalmente casar e voltar pra casa Olha só Olha essa foto aqui Ai, lá vem Panda Mendes Isso aqui é o Instagram oficial Tá Não, mas isso daí já rolou Eles em Las Vegas? É, já rolou Aqui, a gente já viu o Toby assim Já, mas eu acho que é a única roupa que ele tem mesmo Ah, não, ó TBT To the last time the Pearson celebrates some future nuptials É isso É o Toby e a Kate Toda a gente nem lembra de dizer assim É verdade É o Toby e a Kate Mas ó, vamos voltar aqui Sim Os grupos se dividiram entre homens e mulheres Isso, time dos meninos e time das meninas Kate, Beth e Rebeca ficaram com a Madison em casa por conta dos bebês Sim E Randall Toby Vai lá Kevin e Nick e Miguel foram pra cabana Pescar E... é, pescar porque choveu e não deu Mas o que acontece é que intercala os acontecimentos da cabana principalmente Com uma viagem que Kate fez com os filhos, com o Jack já falecido O Kevin com a Sophie, o Randall com a Beth já E a nossa querida Kate de saco cheio da vida Mas de boa porque ninguém cobra nada dela mais E o que costura esse passado e esse presente É a ida ao cinema do Jack com o Kevin Isso, com o Kevin Pra assistir Jerry Maguire Isso, que eles foram ver na estreia E eles não mostram o filme É E aí a Cris ficou no sofá Tipo, eles vão deixar eu nessa situação sem saber que filme eles estão assistindo? Eu estava chateada já Mas depois fiquei feliz de descobrir que era Jerry Maguire E é um ótimo filme Não sei Na opinião de Jack Pearson Mas ele não é uma opinião absoluta da vida É o Jack Pearson É sim Ele é absoluto em tudo que ele faz e fala e acontece Mas o que eu achei muito legal É que a gente foi ali numa camada emocional da vida do Kevin Que ainda estava conectada com a Sophie No episódio anterior a gente viu a Zoe colocar uma pulga atrás da orelha dele Com o negócio de, ah, tu muda as tuas opiniões no negócio do noivo em fuga Do tipo, ah, você se adapta com as pessoas que estão com você Aí ele ficou do tipo, calma, eu não tenho opinião própria Opinião própria Ele já ficou bolado Eu não tenho gostos Exato, já ficou bolado com a pulga atrás da orelha Aí nesse episódio, Sophie cara de pau Vou falar mal de Sophie aqui Cara de pau, me liga pra Kevin Ah, eu vi sua foto na revista Aí eu pensei, vou ligar pra ele de um número desconhecido Do que eu acabei de mudar Porque ele não vai atender Aí vai cair na caixa postal E eu deixo uma menina Ah, Sophie Pra cima de mim Uma hora dessa? Depois de tudo que a gente viveu? Não, Sophie Ah, cara Ela queria ser atendida Queria Mas é aquela parada Queria confundir o menino Ih, me dá ranço de gente assim Sabe aquela Então, vamos lá Eu acho que pessoas que naturalmente são indecisas Meio que o universo Dá uma boicotada E bota umas paradas na frente Pra você realmente ter vontade própria Ranço do universo Ranço de Sophie Que é veículo de confusão do universo Me irrita Mas se você pensar bem No nível emocional Tudo que ele fez com muita certeza Deu ruim Ele conquistou Mas o lado emocional Deu ruim É, sempre tá ruim Quando ele toma decisão Tipo, é isso que eu quero com certeza Ele sempre cai numa Mas eu vou falar Vou ser bem sincero Eu gosto muito da Sophie Eu não Ranço Assim A Sophie é o típico primeiro amor Sabe? Ela sempre vai ser uma boa recordação É Mas é só isso Mas ela é uma pessoa legal Não, ela é uma assombração pandêmica É, mas é uma assombração Tipo o Gaspacinho Me irrita É o Gaspacinho, a camarada Não, é o Gasparzinho Ela é tão legal Sophie me irrita Podem defender se quiserem Sophie aí Eu tô defendendo Não, eu tô falando das pessoas aí também É, eu não posso defender Não, você não Porque Sophie me irrita Olha, se tua ex aquela, né, pessoal Torna-se pessoal Não, mas assim Eu acho zoado, sabe Ah, tipo Uma galera ficou Ah, não Mas ele vai abandonar a Madison Gente Não vai Não vai Não, acho que ele não vai fazer isso comigo Não, então Vamos lá Ele não vai Não Mas ela não duvida Que dá uma fugida Então, Madison tomou nada Inclusive lá no grupo do Telegram Ontem, depois do episódio Muita gente ficou assim Cara Por que que a Madison voltou aquele vídeo dele Várias vezes assim no tablet? Ah, isso é interessante É porque ele dá uma titubeada, sabe? Ele olha pro lado Ele olha pro outro E aí ele responde Tipo, ah, é a trick question Ele faz assim Porque ele não tem certeza Uma parada que o Panda falou no fim do episódio É muito boa Diga Ele não Ele não Não imagina um futuro pros dois mesmo É Ele nunca pensou É muito distante, né Não, mas ele nunca pensou Sim, é muito distante Quando você Quando você ama de verdade Você imagina um futuro Ah Tu não Tu não vive o sol hoje É um casamento Feito realmente com base Em acontecimentos repentinos É Né Ela engravidou Eles transaram É Ele não queria realmente ficar com ela Tipo, foi meio que um sexo Uh E aí, de repente Ela engravidou de gêmeos No momento que ele falava Ah, vou me casar E ter filhos Antes dos 40 E não só isso, né No momento em que ele tava se cobrando Ser mais responsável Ser mais preocupado com o seu futuro Construir alguma coisa realmente Sólida na vida dele E aí ela aparece de bandeja Como uma super oportunidade do destino dele fazer isso É, assim Tem várias coisas, né Mas eu acho que ele gosta dela de verdade Eu também acho Mas assim, tem várias coisas Nesse grupo das meninas Tem vários problemas acontecendo em paralelo ali Tem a Rebeca Que tá sendo tratada como uma pessoa doente Por tudo e por todos Não só doente É inválida mesmo E aí tem a Beth Tá chateada Que tem a parada do emprego e tal E a Rebeca dá uma ajudada legal E a Beth ajuda a Rebeca Então tem uma troca legal Inclusive eu fiquei com medo danado da Rebeca ficar sozinha pra pegar o Uber Eu também fiquei Mas ela tá tomando remédio Eu fiquei tranquila Eu confiei nela Mas sabe o que é interessante? Ela falou O remédio tá funcionando Tá tudo bem Eu falei Ok, Rebeca Eu confio em você Então, mas Esse medo que a gente teve De dar algum problema com ela É o medo que tá todo mundo tendo Não, o Miguel Não, mas o Randall também Só o Miguel Não, o Randall tava confiando O Randall falou Não, ela tá de boa Tá com a Beth Tá com a Kate Tá tudo bem É Eu confio Não tava com a Kate A Kate nem olhou pra ela Eu fiquei vibes Miguel Mas no fundo tava tipo Vai lá, Kate Eu acredito em você É Deu tudo certo Ó, e aí em paralelo Tem a Kate Que estava relembrando Eu chamei Rebeca de Kate Eu falei Vai, Kate Vai dar tudo certo Mas vai dar tudo certo pra Kate também É, também A Kate tá fazendo umas caras estranhas Então, a Kate tava lembrando Da parada da cabana Da cabana Aquelas lembranças eram dela De tudo que a gente viu da cabana Então, será? É Porque eu fiquei na dúvida Se ela tava comparando Algum Porque assim A série dá a gente a entender isso Mas e se Ela tá comparando O relacionamento dela Ao relacionamento do irmão Não, não acho que tem nada a ver com ela não Eu acho que ali Ela não tava conectada na vida dela Ela realmente tava preocupada com a Madison Porque ela começa o episódio arrumando as coisas e falando Tipo, ah, eu queria muito que as coisas fossem perfeitas pra Madison Porque além dela ser minha melhor amiga Ela tá casando com o meu irmão Ela tem uma dupla responsabilidade ali Mas ao mesmo tempo Ela sempre sobrepõe todas as pessoas com o Kevin Sim Tipo, se o Kevin tem algum problema Ele vira prioridade E isso é uma coisa que o Toby fala muito, né? Que é esse negócio dos Pearson Assim, que eles agem realmente de forma muito tribal Sim Então, ela coloca o Kevin na frente E ela não tava sendo amiga da Madison Ela tava sendo irmã do Kevin Garantindo que tudo fosse perfeito Porque, enfim, é o Kevin Exato E aí, no momento que ela se viu ali Olhando pra Madison E vendo ela super engajada E o Kevin com algumas respostas que são super clichês Ela conhece o irmão E ela viu o irmão com a Sophie Então, ela tem o referencial do que é ele apaixonado Do que é ele com objetivo E as lembranças da cabana São lembranças dele vacilando com ela Isso Porque ele tava correndo atrás do trabalho Dentro da profissão dele É, e sendo, novamente, assim Apaixonado por ela, né? Quando ele faz o manifesto Ele faz de forma apaixonada Pensando no futuro Pensando no futuro Então, complicado Ela vê ele naquela situação ali Eu acho que, naquele ponto Foi quando caiu a ficha De que ela não tava se importando com a amiga Ela só tava se importando com o irmão Ah, tá E aí, é quando ela vai na Madison E fala Você tá feliz? Porque ela realmente não tava se importando Esquece um pouco que eu sou a irmã dele Exato E, na verdade, esse esquece um pouco Que eu sou a irmã dele Não foi pra Madison Foi pra ela mesma Foi pra ela mesma, sim Porque ela tava muito focada ali No negócio de família Então, eu achei muito legal, assim E eu acho que a Madison Tem que ficar, realmente, com essa pulga atrás da orelha Porque, de novo Ela é uma menina que tem um transtorno alimentar sério Baseado em ansiedade e depressão Isso E problemas com o pai também, né? Com os pais Sim Ela se importa pouco, né? Varia muito as questões psicológicas e emocionais dela ali Então, o fato dela se sentir subjugada Tipo, uma pessoa abandonada pela família Que não tem amigos Emocionalmente instável Faz com que ela se contente com pouco Que é o que acontece, muitas vezes, com as mulheres E é interessante Porque o problema dela com o pai É porque É por causa do trabalho do pai Ele não vai no casamento Porque o trabalho dele exige que ele fique Aí ela fala Poxa, de novo Mais uma vez que Não tem Eu já não esperava Mas Saber que ele não vai estar presente É Reforçar a ideia E talvez a ideia do Kevin Ter que trabalhar E não ficar com os filhos É, isso ela já falou, né? Que quando ele fala assim Ah, a gente vai ficar E quando eles estiverem mais velhos A gente leva a babá e roda o país Porque eu vou gravar Ela já ficou tipo Calma, eu não sei se eu quero isso pra minha vida É Existe realmente uma questão Mas eu acho bom ela ter essa injeção de autoestima Dela realmente decidir o que ela gosta O que ela quer pra vida dela Se é uma vida que ela realmente quer entrar de cabeça Se é uma relação que ela realmente acredita Que vai fazer bem pra ela Todo mundo precisa dessa autoestima Exato E por mais que o Kevin seja todo rostinho bonito e tanquinho Como ela falou Ela precisa se sentir emocionalmente abraçada e querida E por mais que ele seja antecioso, né? Porque as primeiras respostas, ele acertou É, mas tipo, a tensão não é igual a amor Exato Então ela precisa realmente ter essa autoestima Dentro do relacionamento Eu achei bom por isso Tá Do outro lado, lá na cabana A gente tem o Nick falando algumas verdades pro Kevin E ele refletindo realmente, né? Pegando o manifesto Lembrando da Sophie Todos os planos de futuro que ele tinha E eu achei muito bom, assim, você precisa ter alguém que te dá um sacode Às vezes, sabe? Que fale, tipo, tu tá casando pelos nenéns Pra ele poder realmente buscar a resposta É Disso Se é sobre os nenéns ou se é sobre ele O que é interessante, né? Porque Passa o filme, ele relembra da Sophie Que tava na cabeça já dele ali o tempo todo Por causa do telefonema, assim E isso tá meio que abalando ele psicologicamente Primeiro a prima da Betty Como é que é o nome dela? Zoe E depois a Sophie Então, assim, é muita batida, né? É Pra alguém que... Eu refleti muito Gostei do Randall também Resolvido ao ponto dele ajudar É Né? É como a Rebeca falou Tipo, o Randall por si só Ele é quase que um trabalho em tempo integral, né? Ela fala isso pra Betty Mas eu achei muito legal Ele ser a pessoa forte nessa relação, sabe? Que ele sempre é a pessoa que precisa de ajuda Gostei dele estar nessa posição De ele ajudar o Toby Tranquilizando ele Ajudar o Nick Me identifiquei muito com o Toby Quando ele disse que adora todas as comédias românticas E todos os finais felizes Eu falei, eu sou muito o Toby no rolê É, muito Não, mas aí tem uma parada interessante Que eu acho que... Porque existe um grande mistério Pra essa temporada Que talvez não seja totalmente solucionado Até porque essa temporada foi conturbada demais Pra eles montarem uma história muito complexa Mas Existe um mistério Que é o mistério do que acontece entre o Toby e a Kate Então, eu acho É porque, assim Ontem apareceu ele aceitando Se candidatar a uma proposta de emprego em São Francisco Exato Eu acho que ele se muda Pra São Francisco E ela não Eu não acho que eles se separam Porque ela tá bolada Com o negócio do Kevin Quando era adolescente, né? Sim, ela nunca viveu isso Mas eu acho que eles só Eles não se separam Eu acho que eles só se mudam pra São Francisco E eles vivem distantes um do outro Mas e será que isso vai culminar na separação? Então, eu espero que não É isso Porque essa pode ser a resposta deles mais velhos Que a gente é Mas não tem pergunta Essa é a questão A gente só viu o Toby sozinho numa cama Só isso A gente não viu mais nada além disso E mal Não, na festa também Do Kevin mais velho Mas não chegou ainda As pessoas estão chegando ainda A gente não viu todo mundo chegar Entendeu? Então eu acho que não tem porquê eles se separarem Eles podem só estar enfrentando As dificuldades de estarem distantes um do outro Sim Acho que é isso só Até porque, cara Eu já vi meus pais viverem assim Sei lá Foram mais de 10 anos 15 anos Não, mais de 10 anos Separados assim Semanalmente, né? Com meu pai voltando só ao final de semana É horrível É horrível, né? É horrível pra todo mundo Pros filhos, pros pais É horrível pra todo mundo Nossa Que é emocionalmente abalado realmente A relação De todo mundo, né? Então você acha que eles não vão se separar? Não Eu acho que eles não vão se separar Não acho que a Kate morre E acho só que é É realmente o afastamento De estarem morando em cidades diferentes Até porque essa pauta ficou muito forte Nesse episódio, né? Com a separação do Kevin com a Sophie Por meses Ela em Nova York Ele em Los Angeles E depois a separação da Beth Com o Randall Dela em Chicago E ele longe ali Por conta do estágio dela E tudo mais Então eu acho que é muito sobre isso E tem o Nick procurando Pela Calma, calma O Nick, vamos deixar pro final Mas esse é o final Não tem o Miguel Porque o Miguel tem um negócio lá dele De se apegar Mas tem o que o Miguel fala De Não acho que existam só casais Que nasceram escritos nas estrelas Ah, eu achei isso muito bonito Mas casais que vão construindo juntos o caminho Isso é muito bonito Então, eu acho que isso vai embasar a Madison dar certo com o Kevin É, na verdade eu acho que isso vai embasar o Kevin dar certo com a Madison Porque a Madison não ouviu esse conselho É Essa é a grande questão Mas ele pode levar Mas eu acho que ele pode Não conceito Mas aplicado na vida, sabe? Eu acho que ele pode se mudar Para mudar a Madison e a relação deles também É, também acho De ele se tornar mais presente Construindo a história, né? É, foi incrível assim O que o Miguel falou E aí tem o Nick procurando pela namoradinha De 50 anos atrás Isso Que foi embora pra Woodstock Woodstock? Foi embora pro Woodstock mesmo Eu sei, gente É Tipo, por que ele não foi, né? Né? Mas enfim Aí tem essa relação que eu acho muito legal Eu vi gente lá no grupo falando assim Ah, eu acho meio nada a ver, desnecessário Cara, é uma das histórias mais legais de This Is Us Exato É um reencontro necessário Porque são pessoas velhinhas que podem se apaixonar De novo Ah, tu acha que vai rolar isso? Acho Sabe o que eu acho que vai rolar? Sim, do negócio da filha, né? Mas eu ainda não falei É ainda em vídeo Eu acho Que foi uma teoria que rolou lá no grupo E eu compacto totalmente, acredito total Que o Nick vai encontrar Na busca mostrou que ela se tornou uma doutora Uma médica Não, PHD não médica PHD não médica E aí ela tinha um pai que era médico Ou veterinário, não sei Eu acho que esse coroa é filho do Nick Isso Quando acha que a namoradinha já foi embora grávida Isso Da praúdia Stock Olha que legal Eu acho que Eu queria muito que ela estivesse viva E ele tivesse a oportunidade de ter alguém Na velhice Eu acho bonitinho Mas só que ele tá velhinho lá com a Rebeca, né? Na cama Ah, mas tipo Ele pode ter vivido os últimos dias da Sophie Da Sophie não Da menina Porque tem tempo, né? Passam-se anos até a Rebeca Eu quero muito Quero muito também Comenta aí o que vocês acharam do episódio Foi um vídeo maior Eu acho que tiveram conversas muito fortes ali Muito poderosas, né? Que podem ajudar muitas pessoas Em várias questões pessoais Como o This Is Us faz sempre E é isso Falta um episódio pra terminar a quinta temporada A próxima vai ser a última temporada Vai fazer falta Mas eu confio em This Is Us Imagina se no meio do casamento Tipo Ele faz que nem o Ross E muda a alma E fala Sophie Não, pelo amor de Deus Caraca, eu encosto essa Sophie Obrigada a você que assistiu até aqui Comenta aí o que você achou do episódio E quais são as suas expectativas Para o final da temporada de This Is Us Exatamente Beijo E até a próxima Tchau Show E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.